Eu vou falar que por essa eu não esperava, investidores internacionais começaram a falar com gestores de fundos de investimento no Brasil que a eleição do Lula é boa para a economia do Brasil e que com o Lula eleito terá mais investimentos no Brasil, vai ter investimento no Brasil vindos de fora. Isso é exatamente o contrário do que a grande mídia dizia sobre o PT. Lembra que eles falavam, olha se o PT chegar não vai ter mais investimento, se elegerem o Bolsonaro, o Paulo Guedes é um cara de vanguarda e teremos muito investimento, geração de emprego, não sei o que, a bolsa vai subir, o dólar vai cair. Pois bem, é exatamente o oposto agora. Os investidores dizem o seguinte, se o Lula ganhar, tudo ficará estável e haverá mais investimento no Brasil. Isso explica o movimento do dólar cair nas últimas duas semanas. Desde que o Lula praticamente confirmou o Alckmin como vice-presidente dele, naquele dia o dólar estava a 5,75. Naquele dia o dólar fechou a 5,50, caiu 25 centavos o dólar em um dia. E a queda foi no minuto em que saiu a notícia do Lula. Aí, investidores, eu até fiz um vídeo aqui na época falando, ó, o dólar despenca por causa do Lula. Investidores falaram, ó, o Lula confirmando o Alckmin como vice, ele confirma que ele vai ser o Lula paz e amor, não vai ser aquele Lula radical, irritado, tudo mais. O Lula jamais foi radical, né, mas eles pintavam como se ele fosse e muita gente acreditava. E aí, eles falaram, opa, peraí, então teremos aí finalmente estabilidade no Brasil. Por isso o dólar começou a cair, cair, e aí saiu uma matéria que eu também comentei aqui no Financial Times e uma outra no Bloomberg, Financial Times, a maior revista de economia do mundo e a maior da Europa também. E o Bloomberg, o maior portal de economia dos Estados Unidos. Matéria do mesmo dia nos dois, dizendo que, ó, os investidores querem o Lula. Nesse dia o dólar despencou de novo e a bolsa começou a subir. A bolsa estava estável, estável, começou a subir. Por quê? Porque os investidores são animados com o Lula. Está todo mundo animado, ó, o Brasil aqui daqui 10, 11 meses, o Brasil terá presidente de novo e terá um ministro da economia de novo e terá uma economia que vai crescer novamente. Não vai ser essa desgraça. Olha só que mudança. Você imaginava isso? Comenta se você imaginava isso.